Tá começando mais um 15 minutos diretamente do Maitá, aqui da zona sul do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, cidade sangue quente, sangue bom, sem trabalho, sem estagnada. Tudo bem, Kelmo? Que que é essa? Não fala assim na nossa cidade não, que é essa? Que absurdo, rapaz. Rio de Janeiro é linda! É lindo, é lindo. Vamos fazer uma música pro Rio de Janeiro. Vai lá, uma música pro Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Olha a bala perdida, abaixa, policial não te ajuda, te achaca, a saúde pública é um. Não dá pra confiar em tu, segurança, ilusão, qualquer um leva um tiro. Eu digo isso e não retiro, o rótulo do petróleo está virando óleo. Todos juntos já ganhou isso aí, até o estado do Piauí. Mas o Rio de Janeiro não era o 21, ficou sem royalty nenhum. E Campos, Macaé, ficarão lá só produzindo. É por aí mesmo, então olha aqui ó, Henrique Espíndola é o primeiro a mandar um e-mail pro nosso programa hoje e diz, olá Marcelo, olá Quiabo. Oi, oi. Estive pensando outro dia, Marcelo, que sua facilidade de criar músicas acerca de qualquer tema era comum entre os trovadores da Idade Média. Gostaria de lhe sugerir um desafio. Interprete um trovador francês vangloriando o grande Napoleão Bonaparte por sua investida sobre Portugal que acarretou a fuga para o Brasil da família real. Olha, que bacana, hein? Então é um trovador francês dizendo, ó, Napoleão, você é demais porque ele expulsou a família real de Portugal. Uma música para uma trova, uma música... Uma trova? É, uma coisa assim, como você estava tocando mesmo, vamos lá. Uma trova moderna, mas vambora, vamos na nossa trova aí. Napoleão, de Bonaparte, que se parton de l'aventur, que se te viam de l'équerru, de se te viam de la pernesse de l'entrante de vue. Napoleão, que se le da expulsion de Portugais, de Portugais, que se te fuga en train de l'équerru, de se te viam de l'équerru, de se te viam de l'équerru, de Brasil, se l'équerru, de si te viam de l'équerru, de carlote, de joaquim, de Lafour... ... e o Pedro, de Roa de Portugais, que se viam de l'équerru, de território europeu, de Sérgio Brasile, de fundação de morro de São Paulo, de que todas as parts de Portugais do lado de Portugais... ...de duplo sentido. Está feito aí? É, foi muito bonito o que você falou, hein, Viago? Muito obrigado a você, todos vocês que falam francês não contem pra ninguém. Bom, vamos lá, outro e-mail do Léo, agora sim, do Léo, valeu o e-mail do Léo. Gostaria que vocês falassem a respeito do incompreensível, como é que eu vou falar? Da coisa que é incompreensível. Ah, rapaz, incompreensível é a vida. Mundo dos narcisistas, porque com certeza todo mundo tem um amigo assim. O que a gente pode fazer pra lidar com esse tipo de jeito? Bom, alguém não sabe narcisismo, o narcisista é o cara que se acha demais. É o cara que se acha lindo, se acha gostoso, se acha putão, se acha insubstituível, se acha o cara, não é? Tem muita gente que se acha, né? Agora, o que eu posso falar sobre isso? Não sei, posso falar, de repente, isso é uma mitologia grega, né? O narciso. É, a grande narcisa. O narciso se olhou no espelho e disse, ó, eu sou lindo demais, não é? E o que acontece? A gente pode pensar, pra falar sobre mitologia, um tema que ninguém tem, eu não entendo nada, fui ter que abrir uma página aqui, da internet aqui, pra achar alguma informação sobre isso, né? Diz aqui, Zeus é o deus principal, governante do Monte Olimpo. Que maneiro, então se... Deus deve ter ganho a campanha eleitoral no Monte Olimpo, né? Como é que foi essa campanha, né? Olá, senhoras e senhores eleitores, eu sou o Zeus, e vim aqui representar você, morador do Monte Olimpo. Eu vou fazer muito por você, encanar sua água, trazer a roda até o Monte Olimpo, e com certeza, vamos fazer o Monte Olimpo um lugar melhor para se viver. Eu, Zeus e Pilates, vice, vamos governar com você o Monte Olimpo. Zeus, governador, Pilatos vice, e Efésio, prefeito, com você, não é? Como é que foi isso? Eu voto em todos vocês aí, Zeus. E o jingle do Zeus no Olimpo? Vai lá, vamos tocar um jingle, um jingle político. Para governar o Monte Olimpo, ele chegou. Zeus, Zeus, já ganhou. Zeus, já ganhou. O Júpiter chance não vai ter. Zeus, Zeus, já ganhou. Para ganhar o Monte Olimpo, para deixar tudo aí limpo. Deus me tem 402, não deixe seu voto para depois. Eu voto Zeus, eu voto Zeus, eu voto Zeus. Vários pensadores apoiam Zeus como governador do Monte Olimpo. Oi, gente, eu sou Tespis, e eu estou aqui para dizer que eu apoio Zeus como governante do Monte Olimpo. Porque com Zeus, com certeza, a hora do Olimpo cegou. Zeus, Zeus, pode Zeus, para mim, para tu, Zeus, vai, sei lá quem, tá? De bom tamanho, estamos desrespeitando os deuses do Olimpo. Olha aí. Agora, Afrodite ou Vênus, Tiago? Para você que é a pessoa preferida. Ah, eu gosto de todas. Todas elas. Agora, sabe que Afrodite virou nickname, né? Era uma deusa, a gente já é nickname, né? Você senta na sala, afrodite 21 SP, entra na sala. Então, realmente, Afrodite, olha, virou outra coisa, né? Olha aqui. É aquela velha história, né, rapaz? Desculpa te interromper, mas eu tenho que falar. Claro, claro, claro. Qual história? Afrodite, se quiser, né? Muito bacana, querido. Legal. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês, que é uma coisa que é a seguinte. Ah, olha só que engraçado, cara. Você conhece o complexo de Édipo? Conhece, lógico. Conheço, tipo, o complexo ali, que a galera mora ali e tal, ali, tipo... É exatamente essa dúvida aí que eu queria falar. É, obrigado. Lá no Olimpo tinha vários complexos também, maluco, né? Só que no Rio de Janeiro não, que tem o complexo da Alemão, o complexo aí da Baparágua. Lá também tinha o complexo de Édipo, né, maluco? Agora, vamos chegar aqui no Rio de Janeiro, tentar fazer uma confusão nas ruas e perguntar para você o seguinte. Meu irmão, tu que é carioca, sangue bom mesmo, carioca sinistro, 40 graus de sangue, 0,21 na veia. Cumpadi, você já visitou o complexo de Édipo? Hã? Cara, não é possível, eu estive lá ontem. Complexo de Édipo? Não, eu nunca visitei, não. Seria uma boa. Eu nunca visitei porque eu nem sabia que podia visitar. Vamos lá que vocês vão adorar. Interessante. Por curiosidade, onde é? Guatemala, Bolívia, depois da gente, Equador, Chile, o nosso Brasil. Cara, deve ser um complexo muito grande, maior do que o complexo do Alemão, com certeza. A minha mãe tem uma amiga maravilhosa, que eu sou doido para fazer uma visita. Como eu vou ter vontade de ir num lugar que eu não sei nem o que é? Desde criancinha que fujo dele. Complexo de Édipo? Que isso, vou toda semana, imagina, adoro aquele lugar. Eu vou para o Maracanã, mas talvez eu passe lá depois. O complexo de Édipo está bem longe de mim, eu tenho outras formas de conseguir ser feliz, sem atingir esse complexo. Apesar de eu achar meu pai um gostosão, eu soube que podia dar defeito genético no ato, então, desistir. Vamos lá, Férgio, agora você é pra cima! Agora é assim, vamos nessa! Alizeus, 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 alizeus. Ele chegou, pacou, pacou. E quem tá aqui não sai liso. Bebe, 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 bebe de um riso. Oi! Veja aquela menina, veja a Afrodite. Passa aqui no amor, ela acredite. E o tempo espalha ao céu! E agora Salvador e o monte de Olimpo vai! Sai do chão! Agora joga o pergaminho pro alto, Olimpo! Joga o pergaminho pro alto! Tapa dentro do sol! Adeus, o trovão, cabrô! Você, o tempo no voo! A minha vida acabou! Agora o Olimpo com a mãozinha! Vai! E joga a roda pra cima! Oi, a loucura, beijou! Oi, a loucura, beijou! Foi no complexo de Ed, foi no complexo do amor! E aí